Olá, estamos ao vivo para mais uma live, hoje com o tema como reduzir as despesas da loja e fazer os lucros aparecerem. Bom dia, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, vamos marcar o nosso tempo aqui. Vamos chegando que a casa é nossa, o tema hoje é muito importante, a gente vai falar sobre como melhorar os lucros. Bom dia, Arquivicente, muito obrigado, melhor, bom dia, bom dia, vocês é que são os melhores, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Oi, Dai Rios, Renata, bom dia, bom dia a todos. Bom, vamos lá, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Manda abraço para as lojas Carvalho, um grande e enorme abraço para as lojas Carvalho. Vocês moram no meu coração e não pagam aluguel. Tudo bom? Eu estou precisando dar um pulo aí em Minas, hein? Já faz um tempinho que eu não apareço aí, já tem uns seis meses que eu não apareço por aí, né? Muito obrigado, vocês são ótimos, viu? Bom, o Matheus está dizendo aqui, ó, tema muito importante, exatamente, porque a gente sabe dos enormes desafios de gerar lucro, né? Eu sempre insisto no seguinte ponto, todo negócio, todo empreendimento, toda empresa, você vai estar na feira escolar? Não, não, não vou estar, não. Eu estive semana passada na Bahia Cal, em Salvador, né? Participando dessa enorme feira, aliás, foi um grande prazer, encontrei muita gente, né? Foi muito bom, muito gostoso, nós participamos de um painel lá muito legal, encontrei muitos lojistas, amigos, tirei muita foto com o pessoal, enfim, auditório lotado, foi muito, muito legal, né? Bom dia, bom dia, Marlene. Bom, vamos lá, então, como eu estava dizendo, todo empreendimento tem como absoluta obrigação gerar lucros, e por que que a gente coloca isso, né? Primeiro porque a partir do lucro é que você garante a sobrevivência e a expansão do negócio, né? Então, quando a gente fala de empresa, é uma obrigação dos gestores gerar lucro, não é? Então, é o que garante, realmente, a sobrevivência do negócio. E como é que você gera lucro? Bom, você tem a marcação de preço, né? Você tem o markup, e eu quero abordar um pouco sobre isso. Não necessariamente você vai otimizar o seu lucro a partir do markup, e aqui tem uma armadilha muito perigosa, não é? Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Eu estou vendo vocês entrando aqui, tá? Um grande abraço, um bom dia para todos. Sejam muito bem-vindos. Fiquem aqui comigo, que o tema hoje, ele é importante, até porque, como eu costumo dizer, como eu estava dizendo agora, existe uma armadilha muito perigosa, porque muito lojista acha que o lucro, a maneira de você garantir lucro vai ser a partir do markup, e não necessariamente. Às vezes é o contrário, né? Por que que eu estou colocando isso? Porque você tem uma uma estrutura, não é? De uma composição entre o preço de venda, o preço de custo da mercadoria, ou seja, o lucro bruto, ou a margem bruta, ou o markup, né? Quando você está calculando o preço. E você tem uma estrutura de gastos, as despesas fixas, variáveis, não é? Que vai gerar um resultado. Entender essa estrutura é fundamental. E por que que eu coloco isso? Tem muito lojista que não gosta de, muitos gestores que não gostam, não entendem, não tem noção básica de contabilidade, plano de contas, DRE, foge desse assunto e tem dificuldade de gerar lucro. Então, veja bem, eu comparo com um chefe de cozinha. Imagina um chefe de cozinha que conhece os sabores, tem um paladar muito requintado, gosta de comer, não é? Gosta de comidas diferentes, etc. e tal, mas não gosta de cozinhar. Então, não faz muito sentido. É fundamental para a atividade você entender. Você não precisa ser um contador, não precisa ser um especialista em contabilidade. Mas tem uma frase de Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, não é? Ele diz o seguinte, a contabilidade é a linguagem dos negócios. Eu até anotei aqui duas frases que eu acho fundamental para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Primeira frase dele, contabilidade é a linguagem dos negócios. Então, você tem que ter uma noção básica para que você consiga tomar as decisões adequadas. Eu lembro sempre o seguinte, o empresário só faz uma coisa na vida, só uma, decide. 100% do tempo está decidindo. Compra, não compra, faz promoção, não faz promoção, contrata, demite, amplia marcas, corta a marca da loja, abre nova loja, não abre. Enfim, o tempo todo está tomando decisão. Baseado em quê? Quais os indicadores? Percebem, né? Quais são os fundamentos que levam para as decisões, que baseiam as decisões? Isso é fundamental. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar, dando algumas dicas práticas de como você pode otimizar isso, né? Grande abraço aí para o pessoal da Real Calçados de Alagoinhas. Tevei semana passada, a gente estava por aí na Bahia, né? Então, vamos lá. Meu amigo Alex Marques, autoridade na área. Um abração, Alex. Alex da Data System, diretor comercial, um grande parceiro da gente, né? Um grande abraço aí, Alex, para você e para toda a galera aí da Data System. Então, é o que a gente, como a gente estava colocando, né? Duas frases são fundamentais em relação ao Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Primeiro, contabilidade é a linguagem dos negócios. Segundo, segunda frase que vai nortear hoje o nosso bate-papo. O risco advém de você não saber o que está fazendo. Vou dar um exemplo. Um lojista ontem entrou em contato comigo, né? Conversando sobre precificação. E ele estava me questionando o seguinte, como que ele marcaria preço para as vendas a prazo? Como ele calcularia, né? Para ele acrescentar, modificar o... Um grande abraço aí, Marilane. Então, enfim, ele falou, Melino, tá, eu tenho a minha venda à vista e tal, mas eu vou implantar crediário na minha loja, etc e tal, e eu queria saber como que eu vou calcular preço, porque vai ter inadimplência e tal, né? Então, eu quero começar por aí. Quando você começa a analisar a estrutura, eu fiz a seguinte pergunta, ok, tem inadimplência? Tem. Então, eu vou começar lá de trás e aí a gente vai entender isso, né? Tem inadimplência? Tem. Ok. Você dá desconto para a venda à vista? Dou. Quantos por cento? Ah, eu dou até 10% de... dependendo da venda, eu chego até 10%. Eu digo assim, então, então, veja bem, se você tem, você calcula o seu marcar, vamos admitir que você marque lá 2.4, 2.5, 2.3, enfim, né? A gente sabe que você vai aplicar um marcar sobre o preço de custo para apurar seu preço de venda. Não vamos entrar aqui em detalhamento, uma outra live a gente aprofunda, né? Tem toda uma estrutura e tal para precificar. Mas, ok, vamos aqui no... aplicar um marcar. Ah, 2 ponto alguma coisa e 2.5, 2.3, 2.4 e tal e marco o preço de venda. Se você dá desconto para a venda à vista, é como se você tivesse uma taxa de desconto, né? Você está pagando uma taxa de desconto para receber à vista. Então, tem vários fatores aí que estão implicando nessa afirmação que eu estou fazendo aqui, né? Se você tem, por exemplo, uma venda que você implantou, uma venda com crediário, né? Evidentemente que se você faz uma venda a prazo, venda a prazo e desconto são incompatíveis. Quem compra a prazo não pede desconto, né? Não faz sentido. Então, assim como o cliente que compra à vista, a primeira coisa que diz, que fala é, eu vou pagar à vista. Quanto é que você vai me fazer? Eu quero um desconto, vou pagar à vista e tal, né? Então, a gente... um grande abraço aí, Urbi Chique. Muito bom ver vocês por aqui. Então, vamos lá. Se você... quando vende a prazo, você tem uma certa inadimplência, né? Então, diretamente você já tem uma taxa aí de desconto. O que é uma inadimplência? É um pedaço da venda que você não vai receber, né? Quando você vende a vista e dá um desconto, é um pedaço da venda que você não vai receber. Percebe o que eu tô dizendo? Então, é importante a gente começar assim, peraí, vamos raciocinar. Por que que eu tô falando em raciocinar? Porque muita gente toma decisões intuitivamente e acaba tomando decisões equivocadas. Eu quero fazer um teste com vocês aqui, né? Pra gente começar a aprofundar, tá? Vamos lá. Binguinha, meu amigo Binguinha, um abraço, que bom ver você aqui. Então, vamos lá. Vou fazer um teste com vocês. Quero que vocês respondam. Eu, na minha loja, vender um tênis e um par de meia, um tênis e um par de meia, custa R$110,00. Então, um tênis e um par de meia custa R$110,00. O tênis custa R$100,00 a mais que a meia. Então, testezinho aqui com vocês. Testezinho aqui com vocês. Vamos lá. O tênis e a meia, na minha loja, custa R$110,00. O tênis custa R$100,00 a mais que a meia. Quanto custa a meia? Respondam pra mim, por favor. É um teste pra saber a sua resposta intuitiva. Será que a gente, olhando assim, toma as melhores decisões? Será que a gente sempre tem as melhores respostas? Respondam aqui pra mim, por favor. Então, vou repetir o teste. Quanto custa a meia? Quanto custa a meia? Estão me respondendo aqui. O Marcos Leemes, R$10,00. A Daniela e Cassiano, R$10,00. Binguinha, eu já falo do teu valor aí. Denise Bueno, R$10,00. O Evandro, R$10,00. A Daniela, R$10,00. Então, né? Então, vamos lá. O Binguinha é o único que acertou aqui. Gente, eu vou repetir. Eu vou repetir o que eu disse aqui. Um tênis e uma meia, na minha loja, custa, né? Os dois juntos custam R$110,00. O tênis custa R$100,00 a mais que a meia. Quanto custa a meia? Agora começaram a acertar. R$5,00. 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 Ora, se o tênis custa R$100,00 a mais, então se a meia custa R$5,00, o tênis custa R$105,00. R$100,00 a mais que a meia. Concordam comigo? Portanto, o preço do tênis é R$105,00 e da meia é R$5,00. Os dois juntos formam R$110,00, sendo que o tênis custa exatamente R$100,00 a mais do que a meia. Percebem uma coisa que a gente já está provando. Quando você decide sem fazer a conta, sem parar para raciocinar, a gente acaba tomando uma decisão equivocada. E eu vejo isso acontecer o tempo todo na loja. Vocês concordam comigo? Perceberam? É a prova inequívoca de que tomar uma decisão sem fazer uma análise... E qual que é o problema? A maioria, pensar dói, pensar cansa, pensar gasta energia. Mas é uma responsabilidade dos gestores entenderem isso. Eu tive uma funcionária, eu me lembro... Conta uma história aqui que eu acho que simboliza o que a gente vai falar aqui. Eu tive uma funcionária que ela tinha um carro na garagem, o marido tinha carro e ela tinha um carro dela. Comprou um carro, só que ela não sabia dirigir. E ela vivia dependendo de carona do marido, gastava dinheiro com Uber, com táxi e tal, e sempre reclamando, não é? Porque ela tinha medo de dirigir, ela não sabia dirigir. E ela tinha carro, o carro ficava na garagem. E aí, conversando com ela, um dia eu fui até batendo um papo sobre isso e eu disse, por que que você não faz um autoescola? Aliás, eu vou mais longe, ela até tinha uma carteira de habilitação, tinha tirado uma época e tal, mas como ela não dirigia, ela tinha medo de dirigir, eu disse, faça uma autoescola, treine, ganhe autoconfiança e te se liberte. Você tem carro, você tem a possibilidade de não depender, não é? O que que estava acontecendo? Percebe o que eu estou dizendo? E o raciocínio, a pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte, o desafio que eu propus. Faça 30 dias de autoescola exercitando com um orientador, um treinador ao seu lado, para que você exercite, ganhe autoconfiança e se liberte. Você tem todas as condições. Por que que eu estou colocando isso? Porque eu digo para o logista, assim, você tem que entender o que que é o DRE, o que que é o plano de contas, o que que é a margem de contribuição, o que que é margem bruta, o que que é margem líquida, não é? O que que são despesas fixas, o que são despesas variáveis. Tem que entender isso. Isso é barato. Você não precisa ser contador, você não precisa ter mestrado em economia, você em ciências contábeis e etc. Mas você tem que dominar o conhecimento básico de contabilidade. Contabilidade é a linguagem dos negócios, para que você não tome decisões equivocadas, não é? Olha aqui, o Binguinha está fazendo uma pergunta. Muito interessante aqui, Binguinha, a tua pergunta, como a gente faz para dar cashback no caso de vendas a prazo? Ótima, ótima pergunta. Tá, o Binguinha está mandando as perguntas aqui. Vamos lá. Fica comigo aqui que você vai entender exatamente como fazer isso. Primeiro, é importante a gente começar entendendo a estrutura. O que interessa para um logista, o que interessa para um negócio é resultado. Quando a gente fala em como reduzir as despesas, então veja bem, vamos começar pelo lado errado. Eu vou chegar na tua resposta, tá, Binguinha? Fica comigo aqui que eu respondo exatamente isso. Muita gente pergunta, Hermelino, vale a pena dar cashback para venda a prazo? Como é que eu faço isso? Como é que eu calculo? Como é que eu encaixo a inadimplência nos meus cálculos? Ou, ainda que não tenha crediário, como é que eu faço a venda a prazo parcelando no cartão? E como é que eu computo esses cálculos? Ok, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero colocar é a seguinte. É preciso classificar as despesas. Para que você consiga mapear, a primeira coisa é o seu ponto de equilíbrio. É fundamental. Eu chego para a maioria dos logistas e pergunto assim, qual é o seu ponto de equilíbrio? Bom dia a todos que estão entrando aqui. Eu estou vendo, tá? Por que eu digo isso? Porque a partir do ponto de equilíbrio, tudo que você fatura é margem de contribuição líquida. E eu vejo o lojista cortando despesa no sentido de, simplesmente, vou dar exemplos práticos que a gente vê. Manda reduzir a energia. Ah, troca por lâmpadas econômicas. Veja bem, eu não sou contra, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, você tem que avaliar se você não está escurecendo a sua loja. O tráfego de loja, loja física, depende fundamentalmente de iluminação. Uma loja escura não puxa clientes para dentro da loja. Então, ela precisa estar muito bem iluminada. Então, eu vejo o lojista trocando e escurecendo a loja. Eu vejo o lojista que dá ordem, não pode ligar o ar-condicionado antes das 10, só pode ligar até as 4, desliga o ar, não pode ficar. E o que acaba acontecendo? A gente sabe que a decisão de compra, 85% da decisão de compra é no ponto de venda. Então, é impressionante como a venda por impulso ainda, a venda tem um fator psicológico muito grande. Então, o cliente se encanta na hora e compra. Então, isso é fundamental. E aí, se você deixa de maneira desagradável, a loja não está confortável, especialmente loja de moda, que o cliente precisa provar, entra no provador, experimenta a roupa. Se está escuro, se está quente, está desagradável, a sua venda vai cair. Então, será que você está cortando despesa? Veja bem, como é importante entender isso? Porque o que interessa não é a despesa. Um exemplo que eu dou, às vezes conversando com o lojista, eu digo assim, o lojista reclama, por exemplo, do aluguel. Ah, eu estou pagando aluguel muito caro e tal, não sei o que, bababá. Ok, vamos então, ah, eu vou arrumar uma loja, um ponto, onde você vai pagar um terço desse valor do aluguel. Ah, você quer? Quero. Onde? Ah, lá num bairro distante, onde não tem ninguém e tal, tem um prédio lá, tem um salão, que você pode montar a sua loja lá e vai pagar um terço do aluguel. Será que é um bom negócio? Não, lá eu não quero, porque lá não tem ninguém, etc e tal. Percebe o que eu estou dizendo? Então, cortar despesas não é simplesmente você cortar, reduzir despesas, não é simplesmente você eliminar algumas coisas, é você adequar. Então, é fundamental ter esse entendimento. Qual é a ferramenta que você utiliza para poder tomar esse tipo de decisão? A primeira coisa é classificar entre despesas fixas e variáveis. Aqui é o pulo do gato, aqui é o segredo. O que é? Por quê? Despesas variáveis são aquelas despesas que são consequência da venda. Ou seja, quanto mais você vende, mais você gera essa despesa. Ok? Exemplo, comissão. Quanto mais eu vendo, mais comissão eu tenho que pagar para a minha equipe. Show de bola. Ótimo, não é? Se eu estou pagando comissão, é sinal porque eu estou vendendo bastante. Mas ela é uma despesa que eu carrego junto com a venda. Então, despesa variável são despesas consequentes de vendas. Beleza. Comissão, taxa de cartão de crédito. Se eu estou vendendo bastante, eu vou pagar taxa de cartão. Eu estou passando a venda no meu POS ou no meu TEF, enfim. Eu estou processando essa venda no cartão. Evidentemente, quanto mais eu vendo, mais eu gero taxa de cartão, mais eu gero comissão, mais eu consumo embalagem da loja, sacolinhas, porque eu estou vendendo mais, eu vou usar mais embalagem, mais eu pago o imposto da venda. Os impostos da venda. Você tem basicamente três configurações fiscais. Ou você... quatro com um meio. Mas vamos lá. Ou você está no simples, ou você está no lucro presumido, ou você está no lucro real. Você fatura, vai gerar imposto em cima. Então, basicamente, essas são as despesas variáveis. Então, será que as despesas variáveis importam? Em princípio, não. Por quê? Porque elas são consequência de venda. Onde é que eu devo primeiro colocar o meu foco? Nas despesas fixas. O que são despesas fixas? São aquelas despesas de existir. Elas existem, independentemente de vender ou não. Se eu vendo muito, não vendo nada, vendo pouco, eu vendo... arrependo de vender, as despesas fixas, elas estão ali, elas estão presentes. Acontece que conforme você vai alavancando o seu faturamento, as despesas fixas tendem a ficar aqui. Então, você começa a crescer o faturamento e as despesas fixas, elas vão reduzir percentualmente o que elas significam. Percebe o que eu estou dizendo? Então, o primeiro passo é, precisa classificar corretamente as despesas. Porque a partir daí, você tem condições de estruturar um DRE e descobrir a sua margem de contribuição. Então, o segredo é esse. O que é margem de contribuição? Eu vou fazer aqui um... vamos fazer um DRE aqui para a gente... né? Vamos lá. Vamos imaginar um faturamento... fazer base 100. Vou fazer aqui, ó. Faturamento de 100 mil reais, ok? Vamos lá. Vamos fazer um... emular um DRE aqui para vocês enxergarem o que eu estou dizendo. Tá? Bom, se eu faturei... a primeira pergunta é qual é o seu CMV? Qual é o custo da mercadoria que você vendeu? Então, o CMV... vamos lá. Eu pratiquei... aqui começa o entendimento. Por quê? Veja bem. Se eu estou marcando 2.5, por exemplo... Ah, Hermelino, eu marco 2.5 na minha loja. Quando chega a mercadoria, 2.5. Então, como é que eu calculo o CMV? Eu pego a venda e divido por 2.5? Não! Não faça isso diretamente. Você tem que analisar o seu markup efetivo. O que é markup efetivo? Por quê? Durante o período, durante o mês, você dá descontos, tem mercadoria que você colocou na promoção, que você aplicou demarcações, né? Reduções de preço, as promoções que você lançou, etc e tal. Então, eu tenho que tirar um relatório do meu sistema e analisar quanto é que foi a minha venda a preço de custo, né? Se você não tem um DRE pronto, então é dessa maneira que a gente analisa. Ok, vou tirar um relatório. Quanto que é o custo da mercadoria que eu vendi? Não confunda com compras. Tem muito logista que mistura as bolas, tá? Compra é outra coisa. Então, não é quanto eu comprei esse mês, quanto eu vendi e quanto eu comprei. Não! Para a DRE, que é uma análise econômica, é quanto que foi o custo da mercadoria que eu vendi. Ok? Vou tirar o custo ali. Vamos admitir que meu markup efetivo foi 2.2. Então, se eu vendi 100 mil, fazendo a conta rápida aqui, vai dar 45.454. Então, o meu lucro bruto vai ser, eu fiz uma continha aqui, 54.545. Ok? Então, vamos lá. Vamos acompanhar aqui, ó. Vou fazendo a conta aqui no papel, tá? Faturei 100 mil, o CMV para um markup de 2.2. Para um markup de 2.2. Então, o meu lucro bruto, o que é o lucro bruto? Simplesmente a diferença do preço de venda para o preço de custo. Agora, eu vou tirar... A primeira coisa que você tira é as despesas variáveis, para que você tenha noção do que é a sua margem de contribuição. E eu já vou explicar o que é margem de contribuição. Então, o que você tem que tirar aqui? Você tem que tirar as suas despesas variáveis. Eu vou tirar, assim, impostos. Uma loja que fatura 100 mil deve estar provavelmente no simples. Eu vou arredondar aqui, vou colocar 10 mil de imposto, ou seja, 10%, ok? Vamos lá. 10% de imposto e despesas variáveis. Vou colocar 10 mil, mais 10%. Comissão de vendedor, mais os encargos, mais taxa de cartão geral. Veja bem, não é quanto você paga de taxa, é quanto que a taxa representa no total que você faturou. Você vende no dinheiro, você vende no Pix, você vende no cartão de débito, você vende no cartão de crédito, no crédito parcelado as taxas variam. Você tem que pegar quanto que você gastou total em reais de taxa na proporção do seu faturamento. Vamos admitir que seja 2%, mais a comissão, mais os encargos, mais o consumo de embalagem, que são as despesas variáveis da loja. Vamos admitir que seja mais 10 mil, mais 10% aqui. Ok. Mais 10 mil, né? De variáveis. Então, o total de variáveis vai dar 20% com os impostos. Aqui, eu vou ter um total de variáveis de 20 mil. E, então, a minha margem de contribuição vai ser 34,545. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vamos lá. Eu estou estruturando aqui um DRE, tá? Estou estruturando. Faturei 100 mil, o custo da mercadoria é vendido com um markup de 2.2, markup final, porque, ah, eu marco 2.5, mas dou desconto, tenho as promoções, etc. e tal. Eu puxei a mercadoria que eu vendia a preço de custo e foi 45 mil. Beleza. Lucro bruto. Faturamento menos o custo da mercadoria deu 54.545. Paguei de impostos 10%, porque eu estou no simples, nesse caso, nesse meu exemplo aqui, e despesas variáveis mais 10 mil. Paguei... Não, o Binguinha está perguntando se inadimplência entra aqui. Não, inadimplência entra lá embaixo. São despesas financeiras, tá? Lá embaixo. Já chego lá. Tá? Então, aqui, as minhas variáveis, deu um total de 20 mil, incluindo os impostos. Então, a minha... Tirando, então, o faturamento menos o custo da mercadoria, menos as variáveis, eu vou apurar aqui o que eu chamo de margem de contribuição. Então, o lucro até aqui está em 34.545. De 100%... De 100 mil, vai me... Eu vou arredondar aqui para 35%. Tá? Só fazer conta... Conta redonda. Então, a minha margem de contribuição é 35%. Pronto. Chegou onde eu queria, por enquanto. Chegou onde eu queria. Quando eu falo que a minha margem de contribuição... O Evandro está perguntando... O Binguinha perguntou sobre inadimplência. O Evandro está perguntando sobre funcionário. E eu já vou explicar. Veja bem. Você tem que separar a folha variável de folha fixa. O que é variável? São comissões. Você só vai ter essa despesa a partir do momento que você teve a venda. Você tem a folha fixa. Se você vender muito, não vender nada. Ah, eu fechei a loja esse mês para reformar. Você vai ter que pagar a folha fixa. Percebe o que eu estou dizendo? Então, a folha fixa, ela vem depois. As variáveis, elas são consequência da venda. É aqui que está o segredo. O polo do gato está aqui para você fazer o seu controle. Então, fazendo aqui, nesse exemplo aqui que eu estou trazendo... Deixa eu colocar aqui. Aqui, olha. Eu cheguei a uma... Aqui ainda está faltando as outras despesas. As fixas. Fixas e financeiras. Ok. Eu cheguei aqui com 34.545 de despesas, tirando o custo da mercadoria e as variáveis. Isso aqui a gente chama de margem de contribuição. 35% ou 34,5%. O que é margem de contribuição? É cada real que eu vendo, cada real que eu vendo, sobra 35 centavos ou 35%, arredondando aqui, para eu pagar as despesas fixas. Aqui, eu já estou entregando para você o polo do gato. Por quê? Porque eu já vou descobrir, com essa informação aqui, o meu ponto de equilíbrio. Porque eu somando todas as outras despesas... Veja bem. Olha o que eu estou dizendo. Eu já apurei na minha loja que, para cada real que eu vendo, sobra 35 centavos ou 35%, que é a minha margem de contribuição. Por definição, o que é margem de contribuição? Faturamento, menos o custo da mercadoria, menos as variáveis, incluindo os impostos, que é a conta que eu fiz aqui. Deu 35%. Cada real que eu faturo, me sobra 35 centavos. Eu vou pegar, somar todas as outras despesas agora, e dividir por 35 centavos, para saber quantos reais eu tenho que vender para pagar as contas fixas, das despesas fixas. Percebe? Por isso que a gente chama de margem de contribuição. Quanto cada real que eu vendo, contribui para eu pagar as despesas fixas da loja? Percebe o que eu estou dizendo? E isso você vai encontrar o seu ponto de equilíbrio. Aqui é fundamental para você saber como você alavanca os seus negócios. Então, esse é o primeiro ponto para a gente analisar. Então, eu soubei aqui folha, aluguel, a folha fixa, aluguel, consumo de materiais, a inadimplência. Aqui, para quem tem crediário, a inadimplência vem depois, porque ela é uma despesa não operacional. Eu já já vou dar a dica para vocês. Mas, chegando aqui. Então, eu somei aqui, 20 mil reais foi a minha despesa fixa. Por exemplo, somei aqui o aluguel, consumo de materiais, material de escritório, etc. e tal, papapá, somei e deu 20 mil. Beleza. 20 mil reais. Quanto que é a minha margem de contribuição? Ah, é 35% ou 35 centavos. Ou seja, cada real que eu vendo sobra 35 centavos. Por quê? Porque o custo da mercadoria eu sempre vou carregar. Eu vendo, tem um custo da mercadoria. Eu vendo, eu pago comissão. Eu vendo, eu consumo embalagem. Eu vendo, eu pago taxa de cartão. Quando eu passo no cartão, eu tenho um percentual da venda que eu passo no cartão. Vai me sobrar, então, qual é o meu ponto de equilíbrio? Bom, eu sei que para cada real que eu vendo, sobra 35 centavos. Eu somei as minhas vendas e deu 20 mil reais. Pronto. Já sei o meu ponto de equilíbrio. Pergunto para vocês. Responde aqui para mim. Qual é o ponto de equilíbrio dessa loja, considerando que ela tem 35% de margem de contribuição e tem 20 mil de... Despesa... Respondam para mim. 20 mil de despesa fixa e ela tem 35% de margem de contribuição. Quanto que é o ponto de equilíbrio? Como é que você calcula? É simples. Você vai dividir a despesa fixa pela margem de contribuição. Como que eu cheguei na margem de contribuição? Faça uma conta aí. Meu ponto de equilíbrio vai ser exatamente 57 mil, 142 e 86. Vou colocar aqui para vocês. Ponto de equilíbrio aqui. O que eu fiz? Vamos lá. Repassando aqui. Repassando aqui. Eu estou com um espelhado para vocês não verem invertido. Ó, faturei 100 mil, tirei o custo da mercadoria, porque meu markup efetivo está 2,2. Sobrou de lucro bruto 54 mil. Tirei impostos, porque eu estou no simples aqui. Tirei 10% de impostos. Tirei as variáveis. O que são as despesas variáveis? Aquelas que são consequência da venda. Só existem quando tem a venda. Isso é uma despesa variável. Por isso que ela chama variável. Então, deu 10% de imposto, mais as variáveis. Somei aqui, comissão, parará, deu 5% de comissão, mais os encargos, mais 2% de taxa de cartão no total, mais o consumo de embalagem, deu mais 10 mil. Somei aqui, deu 20 mil. 54 menos 20 mil, sobrou 34 mil. Aqui eu calculo a minha margem de contribuição. Quanto que é 34 mil de 100 mil? Arredondei aqui para 35%. O que significa? Cada real que eu vendo, me sobra 35 centavos. Bom, eu preciso pagar agora as despesas fixas. Então, despesas fixas, despesas fixas são 20 mil reais. Então, o meu lucro líquido vai ser 14 mil 545 reais. Ou 14,5%. 14,5%. Eu já, aqui, em princípio, esse vai ser o meu lucro. Só que eu preciso... Daqui, olha, como eu sei que cada real que eu vendo, me sobra 35 centavos, porque a minha margem de contribuição é 35%. Então, daqui eu consigo calcular o meu ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Quanto eu tenho que vender para dar zero, para pagar minhas contas? É 57.142. Como que eu descobri? Eu dividi 20 mil por 35 centavos, porque cada real que eu vendo sobe a 35%. Eu calculo o meu ponto de equilíbrio. O que passar desse valor, o que passar desse valor, eu começo a ter lucro. Lucro de quanto? De 35 centavos. Mas, calculando aqui o meu DRE, eu cheguei aqui nessa estrutura, nessa estrutura de DRE, eu cheguei, tirei... A partir do... Tirei as variáveis, tirei o custo da mercadoria e as variáveis, agora tirei as fixas, me sobrou o lucro líquido. Então, eu sei aqui, apurando, que eu estou tendo 14,5% de lucro líquido. Mas, o meu ponto de equilíbrio, como eu vendi 100 mil, veja bem, eu vou ter 14 mil de... Se você fizer a conta, a diferença daqui para os 100 mil é o que vai dar o teu lucro líquido. Você entendeu? Porque com 57 mil, com 57 mil, você zera. Se você faturar aqui 57 mil nessa estrutura, você vai zerar. Zerar, não vai ter lucro nenhum. Cada real que passar de 57 mil, sobra 35 centavos. Quantos reais passou de 57 para 100? Ah, 43, mais ou menos. Então, 43 reais, sendo que cada real, sobra 35 centavos. É só fazer a conta e você vai ver que vai sobrar 14 mil e 545. Aqui você tem a sua estrutura de resultado. O Lab Reatores está dizendo que 2.2 não sustenta. Depende? Depende? Eu vou fazer aqui uma simulação que eu gosto de fazer para provar para vocês que não é markup que dá lucro. Não é markup que dá lucro. Eu comprei essa caneta, eu comprei por 10 reais e estou vendendo por 100. Ou seja, o meu markup está 10 vezes. Estou multiplicando por 10. Aí eu pergunto, você vendeu quantas? Nenhuma. Quanto você ganhou? Zero. Zero. Ok? Então tá. Agora eu vou dar um outro exemplo. Eu montei um restaurante, eu montei um restaurante e eu tenho mil reais. Vou começar. Primeiro dia é hoje. Eu saio agora de manhã, vou na Ceasa, compro os ingredientes, vou no supermercado e tal e vou transformar isso em comida e meio dia eu vou acrescentar 10% de markup e vou vender essa comida. À tarde eu vou ter mil e cem reais. Por quê? Os mil que eu vendi, que eu coloquei de custo dos ingredientes, mais os 10% que eu coloquei. À tarde vai sobrar mil e cem reais. Vou cem reais. É o lucro que eu vou guardar aqui no meu caixa. No dia seguinte eu vou reaplicar esses mil reais e vou repetir o processo. Vou comprar os ingredientes, vou transformar em comida, vou acrescentar 10% e à tarde do segundo dia eu vou ter de novo mil e cem reais. Vou guardar os cem reais do meu lucro aqui, vou juntar com os cem de ontem e vou começar a repetir esse processo. Ao final de 30 dias eu guardando cem reais todos os dias aqui no meu caixa, quanto que eu vou ter no meu caixa? Eu vou ter três mil reais que eu guardei, mais o mil que eu comecei, juntei, estou com 4 mil reais. Puxa vida, multipliquei por 4 o meu capital em 30 dias com 10% de markup. O que que permitiu, o que que proporcionou que eu conseguisse multiplicar por 4 o meu capital inicial com 10% de markup? O meu giro, o meu giro diário me permitiu. Percebe o que eu estou dizendo? Então, quando alguém diz para mim assim, ah, esse markup não dá. Não sei qual é o seu giro, qual é a sua cobertura. Então, existe uma coisa chamada lucratividade, que é o que a gente está apurando aqui, e existe outra coisa chamada rentabilidade, que é o retorno do capital investido. Então, aqui começa, vamos dizer assim, a responder alguns questionamentos que muito logista não entende. Ah, Armelino, eu não sei onde está meu dinheiro, eu não sei onde ele vai, como que ele some. então vamos lá, respondendo algumas perguntas que eu acho fundamental. Primeiro, sobre cashback, o cashback, o Binguinha me perguntou, Armelino, cashback sobre venda a prazo, não importa se é a prazo ou se é a vista, o que é o cashback? É um investimento em marketing, você tem que jogar o cashback no seu DRE e ver que resultado que dá. Faz emulação de cenário, se eu pagar cashback, quanto que vai crescer a minha venda? Qual é o resultado do meu DRE? E você joga lá. depois, tá? No caso do cashback, ele vai ser uma, um percentual sobre a venda. Se é um percentual sobre a venda, vai estar sempre associado com a despesa variável, ele vai impactar na sua margem de contribuição. Percebe o que eu estou dizendo? Muito obrigado, Binguinha, muito obrigado. Então, percebe? Aqui que vai estar a resposta. Inadimplência. Inadimplência é uma despesa financeira, ela vem depois, depois. O que é inadimplência? O cashback você pode dar, Binguinha, você pode dar. Entendeu? Você, orientação de cashback, vou dar exemplo. Eu estava atendendo uma loja que ela estava dando 10% de cashback. Olha, olha que loucura. 10% de cashback. Comprou 10% de cashback e podia resgatar na hora. Não tinha, ah, eu gastei 100 reais. A operadora de caixa já avisava, olha, você tem 10 reais aqui de vale-compra, você pode resgatar agora. 100% dos clientes, ou 99% dos clientes, resgatavam na hora, ah, é, então acho que eu vou levar mais isso. E subir o ticket. Resgatava os 10 reais. Só que quem tem 10 reais não vai gastar 10 reais. Geralmente, vai pegar alguma coisa de 30, 40 reais, né? E, ah, porque eu só vou pagar a diferença. E sobe o ticket. Então, aquela venda que tinha morrido em 100 reais vai para 130. Aí você faz 10 reais de 130, qual é o percentual? Porque você está entregando em mercadoria. Percebe o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, quando eu dou o cashback eu preciso tirar os 5% à vista, eu preciso remarcar a minha margem. A resposta que eu vou te dar é o seu DRE. Entendeu? É isso aqui que vai dar. Às vezes, baixando a sua margem, você melhora o seu lucro. Vou dar um exemplo aqui que eu costumo dizer, vai ficar polêmico porque eu não vou explicar. Agora, fica para uma próxima live. Tem empresa que a gente dá consultoria para aumentar a inadimplência. Porque a inadimplência está muito baixa. Então, quando você fala isso, parece loucura. Porque todo mundo ensina ao contrário. E, na verdade, tem loja, tem rede de loja que a gente faz campanha para aumentar a inadimplência. Por quê? Porque é fácil não ter inadimplência. É só não dar crédito. Só que quando você não dá crédito, o seu faturamento cai. As despesas fixas, elas estão ali. Se o seu faturamento cai, a sua margem de contribuição vai reduzir muito. E você vai ter que vender muito mais para pagar as suas despesas. Então, às vezes, você, aumentando a inadimplência, você alavanca o faturamento de tal forma que a diluição das despesas fixas fica enorme e a rentabilidade aparece. A lucratividade aparece. Porque a hora que você puxa o DRE, o faturamento vai lá para cima. Vou dar um exemplo prático. Aí você paga 10 mil de aluguel e vende 100 mil. Se por conta do seu cashback, vamos admitir que você dá um cashback de mina de imprensa, era 1%, precisamos aumentar para ter mais faturamento. É exatamente isso aqui. É isso que você... Bom dia, Gisele. Como é que você está? Que bom te ver. Que bom te ver. Cheguei atrasada hoje, né? Mas vamos lá. Entendeu? Então, às vezes, vamos lá, vamos pegar esse exemplo. Você está vendendo 100 mil, o seu aluguel é 10. O seu aluguel é 10% do faturamento. Ah, agora, eu vou dar 5% de cashback. Vou dar 10% de cashback, sei lá, alguma coisa assim. E vou dar 10% de cashback, por exemplo. mas a minha venda vai aumentar para 200 mil. Aí você joga lá e vê quanto é que vai dar. Você entendeu? O seu aluguel vai continuar 10. Ele era 10%. Agora, ele é 5. Ele vai cair, porque ele continua 10 mil, só que o seu faturamento vai para 200. Você joga no DRE e puxa para ver que resultado que está dando. Entendeu? É essa a emulação de cenários. Então, essa é a primeira estratégia que a gente precisa entender para poder analisar. Segundo, segundo, então, você vai fazer, no caso de inadimplência, é importante definir o que é inadimplência. Inadimplência que eu trabalho é o sexto mês, é 180 dias. Então, eu vou olhar para trás. Se eu estou agora em julho, então, eu vou olhar. Julho é mês 7, menos 6, vai dar 1. Eu vou pegar quanto que eu tinha para receber em janeiro e quanto que eu deixei de receber. E vou ver o percentual. Ah, então, eu tinha 50 mil para receber de crediário, eu recebi 40. Ficou 10 mil para trás, sei lá. Recebi 45, ficou 5 mil para trás, 10%. Então, a minha inadimplência é 5 mil reais. Eu tenho um custo de 5 mil reais. É como se eu estivesse dando um desconto. Só que é 5 mil reais da carteira. É 10% da carteira. Se a minha carteira de crediário representa, por exemplo, 30% do meu faturamento, 10% de 30% é 3%. Às vezes, eu tenho lojista que não faz essa conta e aí corta o crediário, que é o melhor ticket, é o ticket mais alto da loja. Quem compra a vista compra pouco, o ticket é muito baixo. E aí, dificulta a venda a prazo e derruba o ticket. O faturamento vai cair, a despesa fixa sobe. Eu sei que é uma conversa mais técnica, mais elaborada, mas tem que entender. Eu disse uma frase aqui e vou repetir, porque muita gente entrou depois. O risco, o risco do seu negócio advém de você não saber o que está fazendo. Então, e a contabilidade, a noção de contabilidade é a linguagem do negócio. Tem que entender. Ah, Hermelino, mas eu tenho dificuldade. Se você fizer um exercício por 30 dias, e, aliás, eu vou colocar aqui, Hermelino, como é que eu faço para apurar meu resultado? Ora, falando de loja .com.br falando de loja, vou deixar fixado aqui, você tem, pronto, fixei aqui, você tem 100% gratuito um curso que eu deixo lá. Isso que eu estou dizendo aqui de maneira rápida, tem lá o curso, passo a passo, o que é descrevendo tudo, como é que você apura um DRE, o que é margem de contribuição, lucro bruto, lucro líquido, para que você saiba, tenha uma noção de como estruturar e apurar os resultados do seu negócio e tomar as decisões mais adequadas. É claro que aí você tem uma série de outros impactos que precisa aprofundar, mas isso aqui não justifica. A gente sabe que aprender dói, ah, é um exercício, pois é, mas depois que você aprendeu, é melzinho na chupeta, fica muito fácil, difícil é aquilo que você não sabe. Quando você aprende que você domina, fica mole, você faz de cabeça e é um exercício, é um treino. Então, se você treinar um mês, um mês que você treina, você assiste aquele curso dez vezes, ele entra automaticamente na sua cabeça e você aprende. Pronto, acabou, não é mais pesado, não é mais difícil. Não, é simples, fica fácil, percebe? Porque você domina, então difícil é aquilo que você não sabe. a partir do momento que você treina, que você aprende e você exercita aquilo, você vai desenvolver a sua habilidade e vai dominar. Agora, para encerrar, eu quero fazer aqui um resumo. Primeiro, não misture a sua despesa física com a do negócio, separe. O que é prolabore? O que é distribuição de lucro? Prolabore é salário de patrão, é salário de patrão que trabalha. Então, você tem que fixar, botar ali, né? E a hora que você somar as suas despesas, está ali, você sabe exatamente quanto é. Esse negócio de ir tirando dinheiro e ir misturando colégio dos meninos, consórcio do seu carro e vai jogando ali, misturando com as despesas da loja, você não consegue apurar resultado. Depois acha que o teu negócio não está dando lucro, mas é porque você está gerenciando mal e aí toma decisões erradas, percebe? Então, separar as suas despesas pessoais, estabeleça um prolabore de tal maneira que a sua loja consiga pagar, a sua, esteja adequada. Segundo, distribuição de lucro é outra coisa, a gente não distribui, não é porque tem dinheiro no caixa que significa que você está com lucro, às vezes não. Se você fizer uma promoção, dá 50% de desconto, vai encher o caixa de dinheiro, porque vai vender, estou dando 50% de desconto para vender à vista aqui, e aí faço muita venda, o caixa vai encher de dinheiro, mas esse dinheiro não é lucro, esse dinheiro não confunda caixa com lucro, são coisas diferentes. Se você puxar um DRE dessa maneira que eu estou dizendo, você vai ver que às vezes você está no vermelho, o caixa está cheio de dinheiro, mas você está no vermelho, entendeu? Não deu lucro, você só fez caixa. Então, precisa entender a diferença entre caixa e resultado. Como que você faz? Tem que ter o DRE. Então, fluxo de caixa é uma coisa, eu não abordei hoje aqui, e DRE é outra, apuração de resultado. Percebe? Outra coisa, não corte despesa que vai impactar no seu faturamento, simplesmente sem fazer conta. Por quê? Eu vejo lojista que desliga ar-condicionado, reduz a luz, corta a premiação, corta a comissão de vendedor, desestimula a equipe, e o seu faturamento cai. Loja escura, loja quente, loja desconfortável. Sabe? Tem lojista que corta a água, corta o café, então, e isso vai... Eu já cheguei em loja que corta a copa descartável da equipe, e aí o que acaba acontecendo? A equipe desmotiva. Como é que... E aí você está precisando do time para ir em busca de resultado, e você está pedrada, e você está canelada, e você desestimula. Será que você está economizando ou você está aumentando a sua despesa? A hora que você joga no DRE, a sua despesa fixa está ali, se o faturamento cai, percentualmente ele vai subir. Então é importante entender, não corte despesas que vão impactar simplesmente no seu faturamento. Isso é a mesma coisa que o aluguel. Ah, eu vou baixar meu aluguel, eu estou pagando 10 mil aqui, vou baixar para 3 mil, vou mudar para um prédio lá no fim do mundo, meu aluguel vai ser bem baratinho. Pois é, mas e o faturamento? Ah, é mesmo, lá não vendo nada. Então, você aumentou ou você baixou a sua despesa? Você aumentou a sua despesa, porque se o faturamento vai tocar, entende? Então é essa a conta que você tem que fazer. Quais são as suas despesas? Agora, é claro que eu costumo dizer que despesa é igual unha, você tem que cortar toda semana, senão fica feio, senão dá B.O. então você tem que analisar mais as despesas racionais, os desperdícios, então você tem que analisar as variáveis, não importa, então por quê? Porque você carrega ela. Onde é que está o segredo? Nas fixas. Então você vai analisar as fixas e vai, de repente, até aumentando um pouco mais. Vou dar um exemplo, às vezes você gasta com publicidade, por exemplo, fazendo uma campanha, chamando o influencer na loja, fazendo uma divulgação, você aumentou, num primeiro momento, você aumentou o seu gasto, mas reduziu a despesa, se o faturamento subiu. Concorda comigo? Então, veja bem, isso é que é importante, puxar um DRE. O que é o DRE? É um demonstrativo de resultado, é como eu fiz aqui, eu vi que muita gente entrou depois, falar nisso, eu vou deixar salva. DRE é isso aqui, vem de R$100 mil, o custo da mercadoria vendida foi R$45 mil, porque meu markup efetivo foi R$2,2 mil, então meu lucro bruto foi R$54 mil. Impostos? Ah, está no simples, foi 10%. Então, tirei impostos, tirei as despesas variáveis, o que são as variáveis? Despesas que só existem porque tem a venda, então são consequência de venda, comissão, taxa de cartão de crédito, consumo de embalagem, então são despesas que só existem porque eu passei a venda, e o imposto da venda, porque ele é impactado sobre o faturamento. Concordam comigo? Tirei lucro bruto, tiro as variáveis, vai me dar o quê? Vai me dar a minha margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Quando eu vendo, sobra 35% ou R$0,35 de cada real que eu vendo para pagar o quê? As minhas despesas fixas. Somei as despesas fixas, o que são despesas fixas? O resto, o resto. Somei e deu R$20 mil, salário fixo, encargos, aluguel, luz, internet, para uma loja de R$100 mil, mais ou menos isso aqui. Ah, vai dar uns R$20 mil. Tirei a margem de contribuição aqui, menos a despesa fixa, vai me dar o quê? O lucro líquido. Ah, se eu sei que cada real que eu vendo me deixa R$0,35, então, a minha margem de contribuição é R$0,35. Quanto que é a minha despesa fixa? R$20 mil. Se eu dividir R$20 mil por R$0,35, porque cada real que eu faturo vai sobrando R$0,35 no caixa, eu descubro meu ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Quanto que eu tenho que vender para zerar. Eu só vou ter lucro se eu passar desse faturamento aqui com essa estrutura de markup e despesas fixas e variáveis. Beleza? Entendeu? Hermelino, eu quero me aprofundar, eu quero entender um pouco mais como é que eu faço. Duas coisas. Primeiro, entra aqui em falandodeloja.com.br e faça o meu curso de como apurar os resultados da sua loja, que é 100% gratuito. Quanto você vai pagar? Zero. Nada. Tem e-book lá para você baixar também com dicas de vendas, como alavancar os seus negócios. E se você tiver condições de fazer um pequeno investimento, um pequeno, uma michariazinha por mês, assina o meu Exclusive Premium, que tem tudo o que você precisa. Planejamento de verbas de compra, essa é outra coisa. muita coisa o lojista acha que é despesa e, na verdade, é planejamento de compras inadequado. Aí converte lucro em estoque e o dinheiro some. Não é porque não faz planejamento de compra, não define adequadamente a sua cobertura. Acha que está fazendo um bom negócio. E aí, o Má Tortorello, sou assinante a Má Tortorello, e a vitalícia é essencial. Exatamente. Muito obrigado pelo depoimento. Os meus alunos aqui que têm... O Binguinha também está dizendo que também sou vitalício. Então, assinam o Exclusive Premium, que tem o que você precisa. Planejamento de verbas de compra, gerência de loja, técnicas de vendas, não é? E essa parte, fluxo de caixa projetado, como que você calcula um fluxo de caixa para saber a necessidade de capital de giro. Senão, você fica tomando decisão inadequada. É o exemplo que eu dei aqui. Quem chegou depois, eu fiz algumas brincadeiras aqui, eu vou salvar a live e depois pode acompanhar lá no meu canal do YouTube. Tem muita gente que não acompanha. Me acompanha aqui no Instagram e não me acompanha no YouTube. Tem que acompanhar. Lá tem mais de 800 vídeos, tem muita coisa lá para você analisar, muito material. A explicação é direta e reta, quando fará presencial, quero estar. Eu tenho feito aí bastante, viu? A gente divulga. O Evan está dizendo como assinar falando de loja.com.br. veja bem, tem que entrar na minha página. Tem muita coisa lá. Tem sistema de controle de tráfego. Quanto que você paga, Hermelino? Zero. É zero. É gratuito. Tem um curso que é gratuito. Tem curso patrocinado pela Data System, que é parceiro da gente, que é análise de cenários, como, ah, isso é aumentar meu markup, isso é melhorar minha taxa de conversão e a minha margem de contribuição, qual é o impacto. Quanto que paga? É zero. Entra aqui na minha página, falando de loja.com.br, dê uma olhada, entra na minha plataforma digital e tem a parte paga. Depois você vai entender aquilo que você precisa para o seu negócio. A Gisele também está dizendo, vou fazer o presencial de novo. A Gisele foi minha aluna no PAGL, no Programa Avançado de Gestão de Loja. E realmente é isso. Eu tenho alunos, Gisele, que têm feito o PAGL repicado. Agora mesmo eu fiz em Salvador, Feira de Santana e o pessoal refazendo o PAGL. Então isso é muito legal. Entra em falando de loja.com.br que lá você tem tudo o que precisa. As minhas redes sociais, a plataforma, aquilo que a gente distribui gratuitamente, sistema de controle de tráfego, o curso do sistema de controle de tráfego. A gente tem um parceiro pago também. Eu quero outros controles mais sofisticados. A gente tem o listavez.com que entrega informações estratégicas para o seu negócio. A gente tem tudo no meu canal do YouTube. A Data Assistant que é outro parceiro fantástico da gente. A meu crediário que é a inteligência artificial para que você consiga implantar crediário calibrando a inadimplência adequada para o seu negócio e por aí afora. Enfim, entra aqui que você vai ver o que precisa. Um beijo no coração e até quinta-feira da semana que vem.